as deputadas e os deputados que façam registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar, proposições da comissão, debater os direitos da... Boa tarde para todos e todas. Quero cumprimentar aqui os alunos, adolescentes, jovens da escola... Deputado Renata Zeredo. Bem-vindo à Comissão de Direitos Humanos, bem-vindo à Assembleia Legislativa. Parabéns à escola, professoras, diretores... Que trazem os alunos para fazer essa aula externa, mas é a continuação do programa escolar, que é muito importante no currículo. A gente também poder ter esse contato com o espaço legislativo. Pode não parecer, mas essa casa decide desde o dia que você nasce até o dia que você morre. Todas as decisões da vida passam pela Assembleia Legislativa. Então, é muito importante que vocês estejam aqui e participem ativamente. Saibam o endereço e venham sempre aqui para acompanhar as comissões, os debates. E isso amplia cada vez mais a nossa cidadania. Informação é algo que ninguém tira da gente. Então, se alimentem desse espaço e voltem sempre. Sem problema. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício publicado no Diado Legislativo da Defensoria Pública da União, publicado no dia 3 de agosto de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de comissão de número 894 de 2023, em que solicita que seja encaminhada à Defensoria Pública da União as notas taquigráficas da segunda reunião extraordinária da comissão. Em sua resposta, a Defensoria da União informa que as notas taquigráficas foram encaminhadas ao Defensor Regional de Direitos Humanos e Minas Gerais. Do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, publicado no dia 11 de agosto de 2023, encaminhando o link do mapeamento nacional, implementação do mecanismo e comitê de prevenção e combate à tortura no Brasil. da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, publicado no dia 12 de agosto de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de comissão de número 2266 de 2023, em que solicita que sejam encaminhadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável as notas taquigráficas da nona reunião extraordinária da comissão, em resposta à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, acusou o recebimento das notas e empígrafe esclarece que a resolução conjunta CEDESI-CEMAD-01 de 2022 foi revogada por meio de resolução conjunta CEDESI-02 de 2023, conforme publicado no Diário Oficial do Estado no dia 30 de maio de 2023. da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, publicado no dia 4 de agosto de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1960 de 2023, em que solicita pedir de providências para formalização do direito ao reassentamento digno dos moradores da região da Isidora, que foram removidos durante o processo de urbanização. Em sua resposta, o presidente da Urbel informou que atualmente não existe famílias no local aguardando o ressentamento e que algumas famílias foram removidas recentemente de suas moradias por motivo de risco geológico identificado no local e afirmou ainda que tais famílias foram atendidas em caráter emergencial até que haja definição da possibilidade de retorno em segurança aos imóveis e que, se, por questões técnicas, o retorno não for possível, as famílias serão atendidas nos termos da política municipal de habitação. A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, publicada no dia 4 de agosto de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1961 de 2023, em que solicita pedir de providências para que seja agilizado o processo de urbanização da região Isidora. Em resposta, o diretor-presidente da Urbel informou que a região é escopo de um plano de urbanização sustentável desenvolvido pela Secretaria Municipal de Política Urbana, com apoio da Urbel e outros órgãos municipais, esclareceu que o referido plano faz parte do Programa de Proteção Ambiental e Melhorias Urbanas na região Isidora. da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, publicada no dia 3 de agosto de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.404 de 2023, em que solicita pedir de providências para suspender imediatamente as ações judiciais relacionadas à reintegração de posse ou demolições de residências de família que residem próximo à linha de transmissão da Companhia do Morro do Papagaio, no Morro das Pedras, na Vila Ecológica, na Vila Pinho, na Vila CEMIG, Alto das Antenas, na Vila Bernadete, na Vila Independência 2 e no Conjunto Paulo VI, em Belo Horizonte. Em resposta, a CEMIG informou que não é possível suspender injustificadamente o andamento das ações de reintegração de posse proposta pela Companhia. Informou ainda que essas ações buscam não somente assegurar o livre e permanente acesso para manutenção de seus ativos, de distribuição, transmissão de energia, mas, principalmente, proteger a integridade física das pessoas, uma vez que a proximidade com a rede representa risco à vida da população. Correspondência da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Publicar no dia 3 de agosto de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.406 de 2023, em que solicita pedir de providência, com vistas a realizar estudos sobre condições socioeconômicas das famílias que residem próximo à linha de transmissão da Companhia Energética de Minas Gerais, nos locais citados no ofício anterior, e que esse estudo seja acompanhado de profissionais da assistência social. Em sua resposta, a CEDES informou que, em relação à realização de estudos sobre as condições socioeconômicas das famílias, acionou a CEMIG para a coleta das informações que subsidiam a análise da viabilidade de realização de tal estudo ou mesmo de uma construção conjunta, já que a solicitação referente à companhia, ao acompanhamento por profissionais de assistência social. A PASSA informou que entrou em contato com o município de Belo Horizonte, solicitando informações acerca das ações realizadas junto a essas famílias que residem próximo à linha de transmissão da CEMIG. da Polícia Militar de Minas Gerais, publicado no dia 10 de agosto de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.408 de 2023, em que solicita pedido de providências para que seja condicionado o cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse ou demolição de moradias localizadas à apreciação da mesa de diálogo do Estado, de modo que se convergirem esforços para buscar alternativa para as famílias residentes próximas às linhas elétricas da Companhia Energética de Minas Gerais. Em sua resposta, a Polícia Militar informou que a atuação de instituição nessas situações tem por base a diretriz do número 30102 de 2016, que trata do emprego operacional da corporação nas ocupações de imóveis urbanos e rurais. Ressaltou que a atuação decorre de ordem judicial nos termos do Código de Processo Civil. Correspondência do senhor Danilo Amaranto de Souza, denunciando que, em frente à sua casa, em Sabará, tem uma boca de fumo que, há 35 anos, domina a criminalidade, cujo chefe é conhecido como Geraldo Bocão e que, há nove anos, já se faz denúncia no número 181, mas até hoje os fatos não foram solucionados. Da senhora Betânia Gonçalves, presidente da Associação Municipal, moradora Morar Bem do município de Águas Formosas, Minas Gerais, solicitando que essa comissão articule, junto com os órgãos públicos, a destinação de cestas básicas para atender famílias que ocupam a área destinada ao programa habitacional Morar Bem, que se encontra desassistidas pela Secretaria Municipal de Assistência de Águas Formosas. Agradeço a escola. Vamos seguindo aqui. Agora vamos passar para a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Que seja retirado de pauta o requerimento de número... Requerimento de número 2.982 de 2023, turno único, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, concomitante ao artigo 32, inciso 3º... O que é isso aqui? É o regimento interno. Em votação, requerimento... Para encaminhar, senhora presidente. Para encaminhar, deputado Bruno Engle. Senhora presidente, eu fiz questão de encaminhar aqui na condição de autor do requerimento, é simplesmente que essa fala não existe. É pedido de providências para que o governador se retrate publicamente após a fala que incentiva a separação do país, a xenofobia, a distinção entre a população do Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, na medida em que sua manifestação viola a construção do Estado Democrático de Direito e alimenta a política do ódio. Inclusive, eu queria saber o que foi feito o pessoal do Centro-Oeste. Mas o governador, hora nenhuma, pregou a separação do nosso país, disse que o Brasil precisava ser dividido em duas ou mais partes. Ele, simplesmente, no lançamento de uma frente de união entre estados da região Sul e Sudeste, disse que esses estados, politicamente, precisavam se unir para que seus interesses fossem ouvidos a nível federal. Tão simples quanto isso. Não é nenhum bicho de sete cabeças o que o governador Melzema falou. Então, dizer aqui que ele incentivou a xenofobia, a divisão do Brasil ou qualquer outra coisa, está em desacordo com o discurso do governador. É colocar palavras na boca do mesmo. Não acho que caiba a nós, aqui na Assembleia, fazermos isso. Por isso, eu não reconheço a natureza do requerimento por entender que essa fala, que ele pede retratação, simplesmente não existiu. E, assim, é por isso que eu peço a retirada de pauta do mesmo. Presidente, para encaminhar. Para encaminhar, deputado Ledeco. Presidente, eu quero dizer ao deputado que me antecedeu, o deputado Bruno Engler, que recorra ao esclarecimento, à compreensão e à interpretação para entender que o Brasil inteiro rechaçou a fala separatista de apartheid que promoveu tratando da relação de estados que o próprio governador reiterou. Não foi uma vez só. Primeiro, ele tentou alçar voo dizendo que o povo nordestino deste país sobrevivia de Bolsa Família e que poderiam ser estes, o povo, apartados e separados, porque a parte produtiva do Brasil coincidia com os estados do Sul e Sudeste. Aí, como o senhor mesmo mencionou, ele também desconhece o Centro-Oeste. Depois, o governador reiterou esta fala em outra ocasião, propondo ali um consórcio entre os estados do Sul e Sudeste que ele considerava a parte produtiva. Portanto, apontando novamente que uma outra parte do Brasil, o Norte e o Nordeste, segundo ele, improdutivos, deveriam ser separados e não tratados neste possível consórcio. Ora, o requerimento 2982, subscrito por todos os deputados do Bloco Democracia e Luta, cujos deputados, para além de saberem ler, têm autonomia política e compreendem que é papel destes deputados do Bloco Democracia e Luta fazer com que o governador tenha, de bom alvitre, de boa educação, de boa interpretação, a chance de pedir desculpas para o povo brasileiro que foi naquela infeliz, mas que faz parte da formação do governador, violentada e foi também ali excluída. Não se trata de interpretação de fala do governador. O que nós tratamos aqui é de um fato consumado, repetido e reiterado pelo governador. Eu até não diria que ele é mal assessorado, eu diria que ele é mal intencionado. E se esta casa não compreendeu a sua independência do Executivo, deveria pelo menos compreender que é por conta desse tipo de pensamento que há uma maioria de pobres em desigualdade, sendo maltratados, machucados nas periferias. E aqui, o governador dá uma interpretação ao que é periferia. ele trata a região Nordeste, a região Norte, como periferias do Brasil. E a isso nós damos o nome de Apartheid. O que Nelson Mandela lutou e ficou preso tantos anos na África do Sul, ele tenta retomar este tipo de separatismo histórico quando das suas falas. Então, para encaminhar, presidente, peço que coloque em votação o requerimento do deputado Bruno Engler, democraticamente, para que ele seja aqui avaliado no voto dos deputados e, claro, em sequência, a aprovação do requerimento 2982, subscrito pelas deputadas Leninha, Ana Paula Siqueira, deputada Andréia de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado Betão, deputado Celinho Sintrossel, deputado Cristiano Silveira, deputado Doutor Jean Freire, deputado Leleco Pimentel, deputada Lohana, deputado Luizinho, deputada Macaé Evaristo, deputado Marquinhos Lemos, deputado Professor Cleiton, deputado Ricardo Campos, deputado Ulisses Gomes. Por esta razão, com todos esses deputados que subscrevem, eu julgo que o pedido de requerimento de retirada do requerimento 2982, ele é antidemocrático, inclusive, porque ele traz o pensamento unilateral e que, ora, coloca a interpretação e a liberdade de todos os demais deputados que trazem o requerimento em cheque. Obrigado, presidenta. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Caporius. Este requerimento aqui, 2982, que fala a respeito de uma possível xenofobia praticada pelo governador Romeu Zema, eu já apelidei ele aqui de o requerimento das fake news. Por que fake news? Aonde foi que ele falou em separação? Aliás, aonde foi que ele mentiu a respeito de produtividade e tantas outras coisas? Tem muita gente nessa casa que não sabe, mas eu sou nordestino do sertão do Ceridó, lá do Rio Grande do Norte. Eu vivia numa região que não tinha água encanada até os 17 anos de idade. Eu tomava banho de cuia, eu recebia Bolsa Família. E para quem? Aqui é de esquerda. E talvez não tenha essa informação, porque eu, sinceramente, duvido da boa vontade dessas pessoas e da sinceridade na palavra delas. Toda vez que tinha eleição para prefeito, na cidade onde eu morava, Tenente Laurentino Cruz, os cupinchas iam de porta em porta, batendo e perguntando, e você aí? Você vai votar em mim? E se a pessoa falasse que não, deputado Bruno Engler, eles falavam assim, então tá, se eu ganhar, eu vou cortar o teu benefício. O povo nordestino é um povo trabalhador, mas a base da economia no Nordeste é a agricultura. Agora imagina um local que pega sete anos de seca. A seca não é a ausência de chuva, é a chuva que não serve para o plantio. Sete anos sem conseguir produzir nada. Essas pessoas ficam dependendo 100%, ou de um cargo na prefeitura, ou do Bolsa Família, como eu dependi e não tenho vergonha de falar. E aí você pega e faz esse tipo de politicagem rasa, abusando dessas pessoas. Por que que eu estou aqui? Eu estou aqui porque o que o governador Romeu Zema falou é verdade. Eu tive que sair do Nordeste porque eu não tinha trabalho, eu não tinha emprego para poder produzir lá. Graças a Deus. Hoje, me considero mineiro de coração, sou apaixonado por Minas Gerais, mas eu saí de lá por causa da ingerência de partidos como o PT no Rio Grande do Norte. Então eu estou aqui para a alegria de vocês da esquerda, para falar a verdade na cara de todos a respeito do tipo de covardia que o PT pratica contra os mais pobres na região do Nordeste como praticou contra a minha família. Tá bom? Então não existe mentira. O que existe aqui é um requerimento das fake news, porque vocês vivem de narrativa, como o próprio Molusco de Nove Dedos falou. A direita vive em Minas Gerais. Questão de ordem, senhora presidente. Como signatário desse requerimento, eu tenho a alegria de poder estar aqui hoje pedindo a todos nossos deputados dessa comissão para além de aprovar essa proposta de nós parlamentares do Bloco Democracia e Luta, poder também trazer aqui o meu testemunho de quem teve que sair do Norte de Minas com 14 anos de idade, porque os 513 anos antes do governo do presidente Lula no Brasil, nós só vimos o quê? Fome, pobreza, massacre com a classe trabalhadora e hoje nós vimos o quê? Uma região Norte de Minas, um Nordeste brasileiro e eu que sou do Norte de Minas, do Jequitião e do Mucuri, também nos consideramos nordestinos e temos sido nos últimos anos aí com os desgovernos que tivemos na presidência da República. cada vez mais massacrados, sem políticas públicas efetivas, sem investimentos sociais sequer e muito menos investimentos produtivos. Então, eu observo que tem parlamentares que estão na casa para falar para as suas bolhas, mas eu estou aqui para falar para o povo do Norte de Minas, pelo povo do Norte de Minas, pelo povo do Jequitião e pelo povo pobre. E essa iniciativa do Bloco Democracia e Luta, essa iniciativa dessa comissão, com a vossa excelência na presidência, ela é louvável, porque o governador tem que retratar, retratar e não é só no discurso, não, é com as ações afirmativas. E eu falo com propriedade, porque nós estivemos na direção-geral do IDENE, que muitos parlamentares nem devem saber sequer onde fica e o que é que faz, tiveram a capacidade de tirar uma autarquia do governo do Estado, que deveria promover ações de política pública para o desenvolvimento do Norte e Nordeste e aprovaram a inserção dele na CEDESE, como se o Norte e Nordeste precisasse só de ações sociais. E aí, nós vimos o quê? Investimentos como o programa Água para Todos, que levou condições dignas de enfrentamento e convivência com o semiárido, com mais de 100 mil famílias sendo beneficiadas com as cisternas de captação de água de chuva, onde nós vemos lá os arranjos produtivos, onde nós temos, no mínimo, dois, três, quatro arranjos produtivos em cada cidade do Norte de Minas, do Jequitião e do Mucuri, que foram aportados através do MDS, que lá proporcionou, através do programa de aquisição de alimentos, geração de emprego e renda para o povo pobre do campo. E aí, nós vimos hoje um governo do Estado que não investe nada na nossa região, pelo contrário, promove xenofobia, promove essa disputa aqui, do Sul, Mil Maravilhas e do Norte, da pobreza. A nossa região é rica, a nossa região precisa de investimentos. E aí, ter um discurso desse, de um governo que fala que é para todos, é, no mínimo, um tapa na cara do Norte mineiro, do povo do Jequitião e do Mucuri, porque nós somos a parcela nordestina de Minas Gerais. E sei que o presidente Lula está embutido e está empenhado em voltar a fazer aquela região ter desenvolvimento. Não é à toa que a gente lançou o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento 3 e com muitos investimentos na região e com muita priorização para promover a equidade para onde mais precisa. Então, eu creio que aprovar esse requerimento aqui hoje é de suma importância, mas o mais que é isso, tem muito mais coisas. Os parlamentares que falam que trabalham para todo mundo e para quem mais precisa, poderiam repensar. Trabalhar para todo mundo o que mais precisa é pensar em promover a equidade, é botar recursos onde nunca teve, é botar ações onde nunca foi. E queria eu também colocar, finalizando as minhas falas aqui, é que assim como o governador de Minas tem promovido lá em Santos Dumont, lá em Mariana, lá em Ouro Preto, as datas cívicas do Estado e também as ações, porque no Norte não tem chegado nada. Promova no dia 8 de dezembro, seguindo a Constituição Estadual, o dia dos Gerais, mas que não seja um ato cívico, não, que seja uma data de anúncio de investimentos, uma data do Estado mostrar que ele deveria ou estará cumprindo a obrigação dele. Então, eu faço jus aqui a esse requerimento e o pedido que essa comissão aprove o quanto antes para que o governador seja intimado a dar a contra-razão da sua fala em favor do povo mineiro, em favor de nós do Norte de Minas. Obrigado, Presidenta. Para encaminhar, a deputada Lohana. Boa tarde, Presidenta. Boa tarde aos colegas da comissão. Boa tarde à vereadora Edênia, que está online com a gente. A denunciante de hoje, que é a Thalita, também, presidente da Comissão de Direitos Humanos e de fora. Deixar meu abraço muito especial para a vereadora Edênia, presidenta, que tem sofrido, mas muito mais do que tem sofrido, tem vencido ataques muito covardes, racistas e preconceituosos lá em Itaúna, onde a gente sabe que a cidade foi contaminada por uma... Parte da cidade foi contaminada por uma onda muito negativa, mas tem pessoas como a Edênia e como várias pessoas de luta da cidade que estão dispostas a reconstruir o pensamento democrático dentro da cidade. Então, eu tenho certeza que ouvir a Edênia vai ser muito proveitoso. Para encaminhar sobre o requerimento do nosso colega, deputado Bruno Engler, eu só gostaria de pontuar algumas questões, presidenta. Primeiro, que a gente está fazendo esse movimento, deputado, na segunda fala xenofóbica do governador, não é na primeira. O deputado fica rindo. Eu acho que você está rindo por causa da tristeza do que o governador fala, não é? É, tem que defender o indefensável. É puxado, é puxado, eu sei, eu sei. Vamos lá. Não é a primeira vez. A gente não fez isso da primeira vez, a gente fez da segunda. Então, a gente já age como quem está cuidando de um menino malcriado mesmo, que é o governador, e chama a atenção publicamente com esse requerimento. Na segunda fala absurda, não na primeira. Vamos lembrar que o governador, na primeira vez que ele falou um absurdo sobre o pessoal do norte, do nordeste, ele disse, numa reunião dos estados do sul e do sudeste, que ali estavam os estados que poderiam salvar o país, estados que tinham mais gente trabalhando do que a gente recebendo auxílio. E aí, agora, deputado Bruno, o que ele falou é que o pessoal do norte são vaquinhas que produzem pouco. Vaquinhas que produzem pouco foi o termo que ele usou. Então, de fato, é extremamente xenofóbico, é extremamente preconceituoso, não está sujeito a alguém achar que falar isso não é uma coisa desrespeitosa e xenofóbica. E aí, teve um outro colega deputado aqui hoje, deputado Caporese, que falou assim, não tem mentira nisso. É importante a gente dizer, gente, que a visão de meritocracia de cada um varia. Que, por exemplo, o Zema acha que tem muita meritocracia em colocar um presidente de companhia estatal no conselho de outro estatal para ganhar dobrado e que isso é meritocracia e que esse povo produz muito. foi isso que ele fez no primeiro mandato dele, pegando o presidente da CEMIC e colocando no conselho da Copasa. Presidente da Copasa no conselho da CEMIC para a turma ganhar dobrado. Meritocracia, produção. Quem dera se o povo do Nordeste tivesse essa opção, hein, gente? Participar de um conselho e ganhar 20 mil por mês, aí é bom demais. Não tem essa opção. Então, é muito fácil quando você torce, distorce, mexe a coisa pública do jeito que você quer, cria secretaria para empregar um amigo que perdeu a eleição. aí você faz tudo isso, enche a boca para falar de meritocracia e ataca outros estados. Então, assim, eu não teria assinado esse requerimento se fosse a primeira fala infeliz do governador, mas é a segunda, é a segunda de um governador que tem uma visão muito distorcida do que é requerimento, do que é requerimento, uma visão muito distorcida do que é meritocracia. Então, a gente entende que é um problema muito sério isso, um governador que age dessa forma e a gente pede que ele se retrate. Pode ser que ele não vai se retratar, pode ser que ele não vai se retratar, mas é legítimo e é democrático que o bloco Democracia e Luta solicite que ele se retrate, porque aqui a gente respeita todas as regiões do Estado, todas as regiões do país e a gente nunca falou nada no sentido de se respeitar nenhum Estado que compõe o país, né, deputada presidenta? Então, a gente entende que o governador precisa ser pelo menos provocado a se retratar, porque na época da eleição o Bolsonaro, que ele apoiou tanto, até chapéu do pessoal lá do Nordeste de Cangaceira, ele colocou, até chapéu de Cangaceira ele colocou, aí o povo do Nordeste serve, mas depois que passa a eleição não serve mais. Então, eu acho que é muito legítimo o requerimento, eu assinei com muito orgulho, presidente, eu espero que a gente aprove aqui hoje. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Bruno Engel. Senhor presidente, a gente já sabe os resultados aqui que vão ter e não tenho interesse também de delongar a tramitação, só apenas colocar algumas questões que eu julgo que precisam ser ditas. Em primeiro lugar, de novo, o deputado Leleco que aqui estava falou que a gente precisa aprender a interpretar e, desculpa, não está faltando interpretação da minha parte, o que está havendo é uma interpretação extensiva da oposição que quer politizar uma fala para atacar o governador. A primeira fala dita xenofóbica do governador foi ele dizer que na região sul-sudeste não há estados onde mais pessoas recebem auxílio do que trabalham de carteira assinada, o que é um fato. Segundo o levantamento do IBGE de fevereiro desse ano, são 13 estados onde há mais beneficiários do Bolsa Família do que trabalhadores de carteira assinada. todos estão na região norte e nordeste. Inclusive, dois deles, o Maranhão e o Piauí, há mais que o dobro de beneficiários do Bolsa Família do que trabalhadores de carteira assinada. Isso é um fato, é um dado estatístico, não é um ataque. Inclusive, a gente precisa perceber que há um problema para buscar uma solução, como o próprio deputado Ricardo bem colocou. A saída não é só auxílio, não é só mandar dinheiro, é dar oportunidade. como o deputado Caporezo bem colocou, para que não tenham que sair de seus estados e, às vezes, procurar emprego, procurar renda, procurar oportunidade em outros, que a gente crie um ambiente econômico para que as pessoas possam crescer dentro de seus próprios estados. Agora, o deputado Caporezo, ele sim, nordestino, Potiguala, do Rio Grande do Norte, entendeu que o governador estava apenas dizendo fatos e fazendo uma leitura, hora nenhuma, atacando, sendo xenofóbico, dizendo que nordestino não trabalha, que nordestino isso, que nordestino aquilo, simplesmente fazendo uma fala de dados estatísticos. Contra dados, não há argumentos, os fatos não se importam com o sentimento, os fatos são fatos e pronto, acabou. Agora, o que eu acho interessante quando a gente trata dessa questão é que, quando o Bolsonaro se elegeu presidente e os governadores de esquerda que são responsáveis por essa lambança, porque governam o Nordeste, o Nordeste, infelizmente, não avança, não por causa do seu povo, mas por causa dos seus governantes, se uniram para fazer o consórcio do Nordeste contra o governo federal, consórcio do Nordeste que, inclusive, é um antro de corrupção e superfaturamento na pandemia, comprovadamente, ninguém disse que os governadores de lá estavam sendo xenofóbicos, ninguém disse que eles estavam pregando a separação nacional, que eles queriam separar o Nordeste do resto do país. Todos aqueles que dizem que o Zema está pregando divisionismo, está pregando xenofobia, acharam supernormal, acharam que era só uma ferramenta política de governadores defenderem os interesses de seus governos e de seus estados. Então, o que está havendo aqui, sim, é colocar palavras na boca do governador. Vocês podem fazer um requerimento repreendendo a fala do governador, dizendo que não quer que ele fale dados, dizendo que não gosta da maneira como ele se portou, mas daí dizer que ele pregou divisão nacional, que ele pregou xenofobia, porque defendeu um consórcio da região sul-sudeste para defender os nossos interesses em Brasília, os interesses desses estados em Brasília, para defender as pautas dessa região na reforma tributária, não é cabível. Então, me desculpem, não falta interpretação de quem questiona o requerimento. O que há, de fato, é uma interpretação extensiva para além do que foi dito daqueles que propõe o requerimento, por isso que eu propus aqui que ele fosse retirado de pauta. Em votação, requerimento de retirada de pauta, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Quem é contrário? Quem é contrário? É esse requerimento que é meu, se fica se encontra. Tem que votar. A votação tem que ser nominal. Não, tem que ser nominal, não. Contra a retirada? Não, não é nominal, não, é simbólica. Não teve requerimento. Então, os que forem contra a retirada, não é só retirada. Contra a retirada. Votação nominal, por favor, presidente. Retirada de pauta. Contra o requerimento de retirada de pauta. Vão ter rejeitado. Rejeitado. Próxima. Sobre a mesa, requerimento... Verificação de pórmula, por favor, presidente. Verificação de votação. Sobre... Sobre a mesa, requerimento de adiamento. Da votação... Não, não, não. O que que eu vou de novo? É outro? É, adiamento de votação. Adiamento. Não? Do requerimento. Sobre a mesa, requerimento de adiamento da votação do requerimento, número 2.983, de 2023. Agora tem um requerimento de votação, desse requerimento de adiamento de votação. Então, vai votar nesse... Sobre a mesa, requerimento de votação nominal para o requerimento de adiamento de votação. Como vota em votação? Para encaminhar, por favor, presidente. Não, já está em votação. Para encaminhar, presidente. O que que é isso? Não vai atropelar, não. Pelo amor de Deus. Não, vou encaminhar. É direito regimental meu. É meu direito regimental. Encaminhar. Está garantido... Você não pode fazer no atropelo. Já encaminhar. Não, não. Foi encaminhado outro requerimento, presidente. Vai encaminhar agora. Vai encaminhar esse requerimento, presidente. Cada requerimento... Presidente, que são de ordem, presidenta. No meu entendimento, já foi encaminhado um requerimento, né? Não, esse requerimento não foi encaminhado. Beto, vai ter um encaminhamento. Se ela está colocando em votação, eu estou encaminhando a votação. O requerimento é de votação nominal. Senhora presidente, nós acabamos de fazer o requerimento de retirada de pauta, esse é outro requerimento, o encaminhamento faz parte do processo de votação e os deputados têm o direito de encaminhar. Com todo o respeito à presidência de vossa excelência, quando a oposição quer obstruir e o faz constantemente, inclusive na CCJ, que eu sou membro, todas as prerrogativas são respeitadas. Se o deputado Caporeza quiser encaminhar todos os requerimentos e se eu assim também o quiser, cada requerimento é um encaminhamento e encaminhamento é parte do processo de votação. Vossa excelência tem que garantir o direito do parlamentar, que é membro da comissão de encaminhar. Esse requerimento aqui é só de votação nominal? Sim, mas a gente tem direito de encaminhar todos os requerimentos. É o próximo que é para votar o adiamento, é isso que eu estou pedindo. Mas nós acabamos de rejeitar a retirada de pauta. Retirada de pauta. Agora, votação nominal para votar os outros dois. A gente pode encaminhar... Todo requerimento tem direito ao encaminhamento. O deputado Caporeza quer encaminhar, é regimental. Tudo que é votado tem o direito de encaminhar. Então, nós vamos abrir para encaminhamento. E eu me dou o direito, inclusive, de iniciar esse encaminhamento, dizendo o seguinte. O que as pessoas estão acompanhando aí de casa não se trata de exercício da democracia ou de uso do regimento. Há uma intenção de polarizar a Comissão de Direitos Humanos, inclusive desvirtuando um papel que é fundamental nessa casa, que é a dos parlamentares fiscalizar a política pública. Então, é importante que cada encaminhamento, cada discurso aqui, não destoie do papel da Comissão de Direitos Humanos que essa mulher negra está à frente, que é garantir que as políticas que atendam criança, adolescente, idosos, mulheres, grupos LGBTs, imigrantes, pessoas que ainda vivem do trabalho escravo, estão sendo exploradas, pessoas que estão em clínicas de tratamento, muitas vezes ali sequestradas, aqueles, infelizmente, vitimados pela ranceníase, são grupos atendidos por essa comissão. Então, esse discurso, esse debate tentando desvirtuar o papel fundamental de todas as comissões dessa casa, que é fiscalizar a política pública do governador Zema, é uma tentativa de esvaziar o papel da comissão, e pior do que isso, esvaziar o papel da democracia, isso não é democracia, é uma tentativa de esgotar, esgotar, inclusive, quem está aqui com compromisso de fazer com que políticas avancem no Estado de Minas Gerais e mudem as realidades que já foram citadas aqui. E eu quero também dizer que eu sinto profundamente atacada quando o governador, em fala pública, diz que no Nordeste encontra empregada doméstica que trabalharia por R$ 300 por mês. Eu fui empregada doméstica e sei que já trabalhei muitas vezes por troca de prato de comida. Talvez eu seja a terceira geração da minha família que vive assim. E isso é uma realidade que eu luto para mudar. É tentar desqualificar as pessoas que lutam por sobrevivência e estão, muitas vezes, sem acessar a maioria da riqueza desse Estado, é um absurdo. E é por isso que nós apoiamos o requerimento para que o governador vá a público, como homem público, pago com dinheiro público, pago com seu dinheiro, e trabalhador e trabalhadora, doméstica, diarista, que está ali vivendo o dia a dia, ele explique. Não é nenhum problema os deputados dessa casa pedirem ao governador que se explique. Se ele se equivocou na sua fala, ele tem o dever de corrigir isso. Não pode haver ambiguidade na fala de alguém que está em um cargo mais alto nesse Estado. E nós estamos cobrando isso. E não é só nós. Eu fiz uma pesquisa rápida do Google, que qualquer pessoa pode fazer, e encontrei pelo menos cinco jornais internacionais que também apontaram o desconforto, nós estamos usando palavras elegantes, desconforto, com as falas do governador, na tentativa de colocar as pessoas do Sul contra as pessoas do Norte. Ou colocar as pessoas... Isso é excitar o ódio. Isso pode levar, sim, a guerras. Palavras malditas, e a gente conhece bem a Bíblia, sabe? Muitas delas foram provocadas por palavras que foram mal usadas. Então, nós estamos, como professora que sou, pedagogicamente dizendo que o governador precisa, sim, rever suas falas, e elas são... Elas excitam a separação, mas excitam muito mais as pessoas a pensarem que a desigualdade é um problema individual. Nós estamos tratando de estrutura. O capitalismo acumula na mão de uns e deixa o outro sem acesso. Nós precisamos lutar contra isso e nós vamos seguir nessa comissão, cumprindo o seu papel constitucional, que é garantir política para as minorias políticas e maiorias sociais que precisam desse Estado forte e que é um absurdo o tanto que essa casa gasta com, às vezes, espaços onde as pessoas estão desvirtuando o papel fundamental dos parlamentares. Nenhum parlamentar dessa casa tem direito de tentar silenciar outros ou desvirtuar o papel que é de fiscalizar se há insegurança em relação à fala do governador, que ele vá a público e corrija, refaça a sua fala. É isso que nós estamos pedindo nesse requerimento, requerimento que, nesse momento, está sendo discutido numa tentativa de retirá-lo de pauta e, com isso, eu passo a palavra para encaminhar o deputado Caporezzo. Obrigado, presidente. Eu vou falar agora de uma maneira diferente aqui. Primeiro, nada do que foi solicitado não está no regimento. É tudo regimental e faz parte da atividade legislativa. Então, não existe nada equivocado aqui. A presidente falou que se revoltou contra a fala do Zema em alguns momentos. Primeiramente, ninguém pode falar nessa casa que eu não critico o governo quando necessário. Eu critico. Eu critico de verdade. Mas, se eu estou aqui tomando uma postura diferente, é porque eu sei que o que existe aqui é uma injustiça, uma fake news. A presidente falou o quê? Que se revoltou porque o Zema falou de R$ 300 para a empregada doméstica. Presidente, olha, o aluguel de uma casa na cidade que eu vivia, Tenente Laurentino Cruz, uma casa com três quartos, sala e cozinha, hoje, no centro da cidade, custa equivalente entre R$ 150 a R$ 250. As pessoas lá, não apenas no trabalho de diarista, mas também na lida do campo, podem, inclusive, ganhar R$ 70, R$ 100, o que é algo muito revoltante, porque é pouco dinheiro. Isso é uma realidade do Nordeste. Isso aí não é mentira. E eu falo porque eu testemunho de algo que eu vivi. A deputada Lohana falou que o Bolsonaro, para ganhar voto do Nordeste, utilizou o chapéu de cangaceiro. Aquilo ali não é chapéu de cangaceiro, não. Aquilo ali se chama chapéu de vaqueiro. Cangaço foi um movimento de bandidos liderados por um dos maiores pilantras, bandidos criminosos da história do Brasil, chamado Lampião. E que agora, na cidade de Mossoró, que foi a primeira cidade do Brasil, lá no Rio Grande do Norte, a resistir ao bando de Lampião, em que, em 2027, vai fazer 100 anos da resistência, eles têm como grande motivo de orgulho ter expulsado, através da resistência de cidadãos de bem, armados, esse bando de criminosos que hoje servem como inspiração para muitos que praticam em Minas Gerais e ao redor do Brasil o movimento Novo Cangaço. E o que o Zema está falando em relação à posição do Sul e do Nordeste advém de algo que muitas pessoas desconhecem, que é a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana queria expulsar o rei Dom João VI através da convocação de Napoleão Bonaparte para fazer guerra no Brasil. Eles foram derrotados e, para segregar o poder, impedindo um novo levante naquela região, o Estado do Pernambuco foi dividido em sete estados. Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Alagoas e uma parte do Pernambuco ainda foi para a Bahia. Isso é história. E cada Estado desse tem direito a três senadores. Enquanto aqui, para o Sul, a gente acaba saindo em desvantagem. A gente por quê? Eu posso ter nascido no Nordeste, mas, como falei, sou mineiro de coração e defendo os interesses de Minas Gerais. Não contra o Nordeste, porque nós somos uma unidade nacional, mas pela justiça e pelo bem geral da nação. Então, o que a gente está defendendo aqui é o certo, não é o lado de ninguém, não. A direita vive Minas Gerais. Obrigado. Para encaminhar, senhora presidente. Para encaminhar, Bruno Engels. Obrigado, senhora presidente. Como o deputado Caporezo bem colocou, a gente está simplesmente seguindo as regras regimentais e a gente tem direito de encaminhar todos os requerimentos. A gente pode abrir mão desse direito, pode não encaminhar, mas a gente pode também fazer o encaminhamento de todos os requerimentos. É até importante a questão que o deputado Caporezo trouxe, que eu havia me esquecido de falar, pena que a deputada Lohana se ausentou. É interessante querer colocar o presidente Bolsonaro nessa questão. Inclusive, quando perguntaram a ele acerca do que foi dito, ele respondeu o que ele sempre fala, do carinho que ele tem pelo Nordeste, inclusive, dizendo que a filha dele é neta de nordestino, que é um fato, porque o sogro dele, o pai da Michele, é cearense, então a filha dele, a Laura, é neta de nordestino. Tem ligação, vínculo familiar. A própria filha dele é descendente de nordestino. Mas, independente disso, o que o governador Romeu Zema fez, como foi bem pontuado aqui, não foi um ataque. Então, a gente está aqui discutindo uma fala que não existiu. É a mesma coisa que eu virar para a vossa excelência, deputado Caporezo, e dizer que eu quero que vossa excelência se retrate sobre a sua fala em que você disse que torce para o Corinthians. Ele fala, mas deputado, eu nunca falei que torce para o Corinthians. Mas não interessa, eu quero que você se retrate. Se os deputados quiserem votar um requerimento dizendo que desaprovam a fala do governador Romeu Zema no que foi dito, não tem problema nenhum em votar. Vou votar contra, porque não desaprova a fala dele. Agora, a gente está querendo votar uma ficção, algo que não aconteceu. Daí, a apresentação de requerimento de retirada de pauta, que vossas excelências já derrotaram, agora da votação nominal, posteriormente de adiamento de votação, e quantos outros forem necessários para que a gente não vote ou a mentira, para que a gente vote o que de fato foi falado, o que de fato foi dito. da minha atriz. Estamos sim, Beatriz. Então, em votação, requerimento sobre a mesa, requerimento de votação nominal para o requerimento de número 2.982. Os deputados, em votação, os deputados contrários se manifestem. É isso. rejeitado. Sobre a mesa, requerimento de votação nominal para o adiamento da votação do requerimento de número 2.982. de 2023. Em votação, requerimento de votação nominal para o adiamento da votação. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, quem é contrato se manifeste. Rejeitado o requerimento. Sobre a mesa, requerimento de adiamento da votação do requerimento de número 2.982. de 2023. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os que são contrários se manifestem. Rejeitado o requerimento. Finalmente, a votação do requerimento. requerimento de número 2.982. de 2023, turno único, requer que seja encaminhada ao governo do Estado, à Secretaria de Estado de Governo, pedir de providências para que o governador do Estado se retrate publicamente após fala que incentiva a separação do país, a xenofobia, a distinção entre população sul-sudeste, norte-nordeste, na medida em que a sua manifestação viola a Constituição Federal, o Estado Democrático de Direito e alimenta a política de ódio. requerimento de autoria da deputada Leninha, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréa de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado Betão, deputado Celinho Citrossel, deputado Cristiano Silveira, deputado Dr. Jean, deputado Leléco Pimentel, Lohana, deputado Luizinho, deputada Macaé Evaristo, Marquinho Lemos, professor Cleito, Ricardo Campos e Ulisse Gomes. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Para encaminhar, senhora presidente, o requerimento. Aclaração de voto, já votou. Então, registra meu voto contrário, senhora presidente. Registra? Eu estava conversando aqui com a deputada Bia, bem caporezo. Estava conversando aqui com a deputada Bia, justamente... Estava conversando aqui com a deputada Bia, justamente falando que o processo aqui dos requerimentos não se tratava num processo de obstrução. Se assim o fosse, tanto eu quanto o deputado Caporelli, a gente poderia ter pedido para encaminhar todos os requerimentos. A gente quis aqui esgotar as ferramentas para que não fosse votada essa matéria, porque realmente o que está sendo votado não se trata daquilo que foi dito. Sim. E, no momento daquele requerimento da votação nominal, o deputado Caporelli queria encaminhar e a direita do parlamentar. E nós chegamos a votar três ou quatro requerimentos após aquele requerimento, nem o deputado Caporelli, nem eu pedimos para encaminhar. A gente não quer aqui atrapalhar o andamento da comissão ou fazer um processo de obstrução. Se quiséssemos, assim, o faríamos. Mas, a gente, dentro da nossa prerrogativa, queria encaminhar, como estava aqui conversando com a deputada de fato, quero que regisse meu voto contra nesse requerimento. O meu também, presidente. entender que o requerimento não retrata a realidade, não retrata a realidade daquilo que foi dito pelo governador. O governador, hora nenhuma, atacou qualquer outra região do Brasil. Ele apenas se mostrou interessado em defender em bloco os interesses da região sul e sudeste e não há demérito nenhum nisso. Então, foi isso que foi colocado, por isso o motivo dos requerimentos que nós pedimos para que fosse retirado de pauta, que nós pedimos para que fosse adiado a votação e por isso também o voto contrário no requerimento. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, presidenta. Para declarar, deputado Leleco. Para qualquer ser humano consciente e que não esteja com algum problema de déficit, de aprendizagem, o que aconteceu aqui na Comissão de Direitos Humanos não é só um processo de obstrução. É uma falta de respeito com o trabalho da presidente da Comissão de Direitos Humanos. A gritaria promovida aqui em diversas reuniões, onde a gente tem que fechar a sala aqui do lado para que a outra comissão possa acontecer. Qualquer pessoa aqui dentro desse plenário percebe que o que tem sido feito aqui não é uma tentativa de defesa do governador Zema. Pelo contrário, é uma tentativa de atacar a companheira negra, mulher, que preside essa comissão. Ora, qualquer interpretação que nós temos que ter aqui é que nós convivemos todos os dias, deputado. A gente conversa, dialoga, mas os ambientes têm se transformado num lugar de selvageria, de tratamento hostil, deseducado, completamente fora da normalidade. Eu fiquei envergonhado de ver jovens aqui e pensei, daqui a pouco começa a baixaria na frente dos alunos da escola, porque, infelizmente, não são só eles. Nós temos aqui também, sendo televisionado pela TV Assembleia, esse nível de debate, como se nós aqui fôssemos inimigos, de uma hora para outra, estivéssemos prontos para atirar um no outro, porque não concordamos com a ideia. Então, com todo perdão, a minha declaração de voto é de que não foram esgotadas aqui as prerrogativas do regimento interno. O que está se esgotando aqui é a nossa capacidade de compreensão uns com os outros para que a gente possa atingir até a divergência de opinião. E é claro que isso não pode e não deve significar hostilidade, porque a divergência de opinião é salutar para que a gente aprimore, inclusive, o nosso processo legislativo. Então, quero registrar esse voto aqui na Comissão de Direitos Humanos hoje, dizendo do meu respeito, eu posso falar o nome de todos os deputados aqui sentados, o Cabo Caporezo, o Bruno Engler, o deputado Ricardo Campos, a deputada Andréia de Jesus, a deputada Beatriz, a deputada Lohana que aqui esteve, para todos nós, o que está ficando patente é que o debate ele já foi superado e nós sabemos que os esclarecimentos eles estão como a luz do dia todas as manhãs vem iluminar para que a gente possa sair das trevas. Então, deputado Bruno Engler, eu estou fazendo esta fala referente ao que o senhor trouxe como debate que dialogava com a Beatriz e com o respeito que tem com o senhor. Eu tenho muito respeito porque o povo te colocou aqui pelo voto e isto eu respeito profundamente. O que eu não respeito, o que eu não consigo entender, é porque que a gente tem transformado a Comissão de Direitos Humanos presidida pela companheira Andréia de Jesus que inclusive tem discernimento quando coloca aqui requerimentos importantes que ela com o seu juízo e consciência pode e traz para nós até voto divergente do nosso. Então, na minha compreensão, eu acho que a Comissão de Direitos Humanos e a deputada Andréia não merecem essa gritaria que está acontecendo aqui reiteradamente. Eu peço ao senhor desculpas se de alguma forma a nossa presença tem incentivado isso e também peço ao senhor ao Cabo Caporezo que não entendam isso aqui como alguém que tenta ser diferente de vocês. Eu não tenho direito de apontar dedo para aqueles que vieram para cá com voto democrático, mas eu pediria que a gente tivesse respeito com esta comissão e com a presidenta Andréia porque ela merece com a sua história e com a sua luta. Obrigado, presidente. Declaração de voto do Ricardo, deputado Ricardo, declaração de voto. Primeiramente, quero cumprimentar a presidenta Andréia de Jesus pela condução que tem tido nessa comissão. O deputado Alec foi feliz em sua fala em abordar que todos os pontos que o Estado procura não enxergar ou finge não vir, ela tem a capacidade de trazer aqui em nome do Bloco Democracia e Luta todas as representatividades. E aí, deputada, temos aqui agora a votação de um requerimento dessa natureza é de uma simbologia muito importante para nós, norte-mineiros, para o povo do Jequitinhon e do Mucuri, do Noroeste, para nós, norte-mineiros nordestinos. Por quê? Ouvir a fala dos dois colegas parlamentares aqui, aliados ao governo, e de outros que não manifestam publicamente, mas que falam pelos corredores, é muito interessante, é muito simbólico. Eu quero ver a prática, eu quero ver se no orçamento do Estado que nós iremos votar esse ano, irão priorizar recursos para poder promover o desenvolvimento do Norte de Minas, do Jequitinhon e do Mucuri, se nas suas emendas parlamentares, até porque dizem ser eleitos sem necessidade de emenda, de ação de Estado, coloque recursos para o Hospital Regional de Montes Claros, para o Hospital do Trauma lá no Norte, para o Hospital do Câncer lá em Tialflotone e tantas outras ações que possam me ajudar a combater o que o Estado faz hoje, que é promover uma xenofobia na prática do orçamento público. Hoje, nós temos, só para vocês terem ideia, nós temos um Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste que conseguiu levar água para mais de mil comunidades rurais durante o período que eu estive lá e que hoje não se entrega sequer uma caixa d'água, um reservatório para garantir água nas comunidades rurais, não promove um arranjo produtivo sequer, estou falando das coisas básicas do povo norte-menino. E aí, não vou deixar de trazer as coisas amplas. Nós temos aqui, deputado Andréia, um Estado onde o Fundo Estadual de Manutenção de Rodovias, onde deveria ser investido na manutenção das rodovias do DR em todo o Estado, em especial onde mais precisa, utiliza, deputada Beatriz, de R$ 100 milhões por ano, que é da concessão da outorga do pedágio da 135, que é um dos mais caros do Brasil, e, quando, esses R$ 100 milhões que poderiam ser revestidos na manutenção das nossas estradas no norte e nordeste do Estado, não se quer ver o cheiro desse recurso, são investidos sempre no sul de Minas, no Triângulo, em outras regiões, ou seja, o governador promove na prática, inclusive, na estrada que dá acesso a seu sítio. Então, nós queremos pedir aqui é que esses recursos sejam priorizados nas obras de pavimentação das nossas rodovias lá no norte e no Jequitionha que estão a míngua. E aí, esse requerimento, ele, no mínimo, traz um alerta. Os parlamentares que falam tão bem e defendem tão bem esse posicionamento do governador, contrário a nós, nordestinos, mineiros, façam na prática, me ajudem a aprovar os nossos projetos de lei que garantem recursos para a região, que garantem obra, vão até os seus secretários de Estado e peçam para atender o povo do norte de Minas, do Jequitionha, do Mucuri, do Noroeste, que estão a mínguas. E aí, na época de eleição, é bonito. Todo mundo vai lá mesmo, todo mundo faz foto, todo mundo faz vídeo nas redes sociais que vai promover o desenvolvimento do Estado, mas, na prática, está sendo só para uns. Então, parabéns, deputado Andréia de Jesus, por trazer esse debate aqui. Muito boa a fala do companheiro Leleco, que esse que é o nosso papel, Leleco, papel do Estado, na nossa concepção, é de ser o Estado máximo, de promover o desenvolvimento, em especial, para quem mais precisa. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Pode. Pela ordem, Bruno Engle. Senhora presidente, eu queria só contrapor o que foi dito aqui pelo deputado Leleco, inclusive, que eu fui citado, dizendo que não só fizemos uma obstrução, como faltamos, com respeito, com vossa presidência, porque a vossa excelência é mulher, é negra, ou coisa que o vale. Primeiro, tanto eu, como o deputado Caporezzo, abrimos mão do processo de obstrução. Cada requerimento, nós tínhamos regimentalmente, o direito de encaminhá-los, como membros da comissão. E vossa excelência vai se recordar, porque aconteceu agora, nós encaminhamos os dois primeiros requerimentos, falamos aquilo que entendíamos ser necessário, e depois, cessamos o encaminhamento, para que a reunião pudesse continuar. Agora, dizer que nós o fazemos, porque vossa excelência é mulher e negra, é uma acusação gravíssima, é uma acusação ridícula. Nós o fazemos, porque não concordamos com o requerimento que está em pauta. Será que, quando o governador manda algum projeto lá para a CCJ, e há obstrução, então a obstrução é por causa do Arnaldo? É porque ele é homem e branco? Será que é porque ele é de Uberlândia, Caporezzo? Você abre o olho, às vezes ele não gosta que ele é de Uberlândia. Não, a gente tem também o direito de se opor a pautas, a gente tem também o direito de se opor a requerimentos. Vossa excelência vem falar aqui de falta de respeito. Vossa excelência, com quem todos nós, inclusive eu e Caporezzo, sempre tivemos bom trato, foi e fez uma acusação completamente infundada ao deputado Caporezzo em plenário. Nem teve a preocupação, às vezes, de procurar o colega antes e perguntar, olha, eu achei que vi alguma coisa, o senhor estava armado mesmo? O senhor já foi de pronto ao microfone de fazer uma acusação gravíssima e dizer que era fato e que era verdade. E, aliás, nunca se retratou. Nunca disse, olha, Caporezzo, me enganei, desculpa. Aí vai dizer que a gente falta com respeito, que a gente ataca porque fulano é negro, porque Beltrano é mulher, por isso, por aquilo. Não tem fundamento nenhum. Então, assim, nós temos sim divergência de posição. Eu tenho divergência de posição total com vossa excelência, com a deputada Andréia, com o deputado Ricardo, com a deputada Beatriz. E a minha divergência não advém do gênero ou da etnia do deputado. Advém das posições. Agora, dizer que a gente está aqui querendo atrapalhar porque Andréia é mulher, porque Andréia é negra, isso é uma falta de respeito comigo e com o deputado Caporezzo. E isso eu não vou admitir. Questão de ordem, presidente? Pela ordem do deputado Caporezzo. Olha, essa acusação que foi feita pelo deputado Leleco é extremamente séria. E eu fico preocupado, deputado, com isso, porque eu sou um cara que na condição de policial militar sempre lutei e já prendi muitas pessoas por causa de racismo. A maior parte das cicatrizes que tem nas minhas mãos foi dente de vagabundo que eu quebrei na porrada porque agrediu mulher. Porque isso é uma coisa que eu nunca admiti. E eu quero me colocar à disposição da presidente Andréia de Jesus e aproveitar, já que o senhor falou que estava havendo agressão, já que o senhor falou que estava havendo ataque contra ela, o senhor já viu coisas que não existem lá no plenário e como bem lembrado pelo deputado Bruno nunca se retratou, colocando a minha vida em perigo, dia que eu já recebi diversas ameaças de morte e o senhor me fez externar para todos publicamente que ando desarmado, eu o desafio nesse momento diante disso que o senhor falou a imediatamente abrir uma denúncia no Conselho de Ética contra a pessoa que agiu de maneira racista e misógina contra a presidência da Andréia de Jesus. Ou o senhor faz isso e eu já me coloco até mesmo à disposição de assinar junto com vossa excelência ou o senhor está agindo como fanfarrão e mentindo. Tá bom? Devolvo a presidência aí. Obrigado. Na verdade, você estava com uma questão de ordem, né? Questão de ordem... Devolvo a palavra para o presidente. Gente, vamos passar para a terceira fase da ordem do dia que corresponde a ouvir cidadãos. nós estamos aqui com duas vereadoras. A vereadora lá de Itaúna e a vereadora Juiz de Fora. Esse momento na comissão é um momento que a gente pode ouvir as pessoas e a gente tem explorado isso mais nessa legislatura de abrir espaço para as pessoas narrarem situações que estão vivendo, que elas identificam como violação de direitos humanos e a gente dá... E, com isso, tem a possibilidade dos membros dessa comissão dar tratamento, encaminhamento, orientação aos cidadãos. Nesse caso, as duas vereadoras que vieram hoje já tentaram outras vezes, deputado Beatriz, deputado Ricardo e Leleco, que estão aqui hoje nessa comissão, elas já tentaram fazer oitiva e a gente não conseguiu porque existe também um movimento de dificultar a participação das pessoas aqui. Porque a oitiva é a última fase da comissão. Por isso, eu já quero agradecer à vereadora Thalia Sobral Nunes. Ela é presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Juiz de Fora, cidade importante, cidade grande, por ter aguardado até esse momento. A outra vereadora, Edênia, com certeza, não conseguiu aguardar porque também está nesse momento na Câmara de Vereadores de Itaúna, mas eu abro a palavra para a vereadora Thalia que vai trazer as suas considerações em relação à situação que está vivendo como mulher no espaço de poder, no espaço político. A palavra está com vossa senhoria, vossa excelência. Thalia, você está ouvindo? Está em condição de falar? Eu ouço vocês, vocês me ouvem? Estamos te ouvindo. A palavra está com você. Está joia, obrigada. Boa tarde a todos os deputados e deputadas que nos ouvem, população também, que acompanha essa reunião. Eu estou como presidenta da Comissão de Direitos Humanos aqui na Câmara de Juiz de Fora e desde o início da nossa... Desde que a gente entra aqui na Câmara, a gente faz esse trabalho de acompanhamento das penitenciárias aqui da cidade do município. Juiz de Fora tem um complexo penitenciário que envolve a penitenciária Arias Valdo, a PGEC masculina e feminina e que também está incorporando o Cerespe, que seria a prisão preventiva, a porta de entrada, porque o Cerespe em 2021, a partir de uma visita técnica, ele teve a sua unidade interditada. Então, todas as prisões preventivas, elas foram, passaram a ser encaminhadas para dentro da Arias Valdo. Isso gerou um quadro de superlotação muito alto dentro da Arias Valdo. A Arias Valdo tem capacidade de aumento da ocupação prevista para a penitenciária. E, no último período, nós temos vindo de alguns anos, nesses anos, na verdade, acompanhamento da situação, inclusive, houve uma visita técnica da Comissão de Direitos Humanos aqui na penitenciária, que foi muito importante para nós, inclusive, para a gente ter mais dados, mais elementos sobre a situação, sobre o quadro. e, agora, no dia 28 de abril, houve uma tentativa de homicídio dentro da dentro da Arias Valdo. Então, houve a entrada de uma arma, a tentativa de homicídio de um IPL com o outro. Isso aumentou o estado de alerta aqui dentro, porque isso já, para além disso, só nesse ano, nós tivemos 11 mortes dentro da Arias Valdo. Então, são pessoas que estão sob a tutela do estado e que perderam a sua vida. Quatro por doença e oito por sete por, na verdade, são três por doença e oito por enforcamento. Dessas oito, uma já foi investigada e o indício é de que foi por homicídio. e as outras sete estão sendo investigadas, as outras seis estão sendo investigadas ainda pela Polícia Civil, e o que está indicado é que também foram homicídios. Então, está tendo essa investigação, só que é um quadro muito sério dentro da, hoje aqui dentro do complexo, e a gente chegou agora em julho com o agravamento de um quadro de precariedade, de privação dos direitos humanos dentro da penitenciária que a gente gerou um movimento de uma greve de fome dos IPLs aqui. A maior parte das denúncias que a gente vem acompanhando a partir da comunidade, a partir de um fórum de assuntos prisionais e direitos humanos que está constituído aqui na cidade, em diálogo com defessoria, promotoria, com inúmeras entidades que atuam no tema prisional aqui na cidade, a gente tem uma das principais reivindicações, um dos principais problemas, a alimentação. A alimentação era servida por uma empresa com um novo processo de licitação que outra empresa assumiu e com muita frequência existe a entrega da alimentação azeda. Isso faz com que as pessoas fiquem, às vezes, um dia inteiro sem alimentação dentro do complexo. Centralmente dentro da penitenciária Ari Osvaldo, é onde a gente mais concentra questões aqui por conta da vinda do Cerespo para dentro da Ari Osvaldo. A questão da visita, da visita, o REMP prevê que você pode ter visita de oito horas, entre oito e dezessete horas, mas desde a pandemia isso está sendo assumido como quatro horas e isso não está permitindo, isso não voltou à regra anterior da pandemia, então continua sendo de quatro horas e com atrasos familiares que às vezes se deslocam de vários municípios, já que aqui é um complexo, bem de vários municípios, a gente não está tendo a garantia às vezes de duas horas de visita dos familiares. A questão das sacolas, existe uma lista de itens que são permitidos, são regulamentados pelo Estado e às vezes a própria penitenciária aqui, a própria Ari Osvaldo não permite que alguns itens entrem sem um critério que seja estabelecido previamente, então às vezes os familiares chegam com uma quantidade X de alimentos e eles não conseguem entrar com esses itens. Não está sendo respeitada visita íntima, um outro elemento também que é a questão, ela não está sendo, na verdade, respeitada dentro dos horários permitidos, só está acontecendo de dia, nós temos aqui, pela quantidade de pessoas que são permitidas dentro, que é o número de 401, o Estado só está fornecendo itens de limpeza e higiene para 401 pessoas, então novas pessoas que entram não estão recebendo kit de higiene e limpeza, então você tem um nível de insalubridade dentro das celas que é muito grande, são pessoas sem acesso mínimo à higiene, é uma superlotação, que a gente já chegou a ter relatos de ter celas com quase 60 pessoas, a gente tem esse índice da violência e dos óbitos dentro de celas, inclusive algumas com 30 pessoas dentro no momento da Tereza, que é o nome referido por eles é um enforcamento, a gente recebeu a notícia hoje que Ariasvaldo não vai ser mais porta de entrada, a porta de entrada vai ser transferida para Matias Barbosa, pelo menos até o momento da conclusão da obra do Seresp e assim, um outro elemento é que Juiz de Fora agora está enfrentando o tema das facções, então a disputa interna também das facções tem sido frequentes e isso exige uma nova forma de lidar com essas questões e nós queríamos aqui a partir desse processo dialogar com a Assembleia, dialogar com esse espaço da Comissão de Direitos Humanos para que a gente possa debater mais profundamente sobre a situação das infrações que acontecem dentro do complexo penitenciário hoje de não garantia dos Direitos Humanos não garantia mínima da dignidade de se estabelecer de alimentar de higiene e também a não garantia da vida a gente tem 11 IPLs em menos de um ano desde o início do ano é um fato muito grave que nós estamos acompanhando e que nós reivindicamos esse espaço aqui para que a gente possa estabelecer o diálogo na perspectiva de que o diálogo da Assembleia com o Governo do Estado é mais estreito do que nós aqui na Câmara Municipal que os nossos limites se estabelecem muito só com o diálogo às direções penitenciárias e nem sempre estão a cargo deles as decisões e possíveis iniciativas para que a gente diminua o fluxo da superlotação dentro da penitenciária hoje do complexo aqui em Juiz de Fora agradeço o espaço e a possibilidade de fala e é isso obrigada vereadora parabéns pela sua atuação na Comissão de Direitos Humanos Juiz de Fora já conheço o trabalho de Vossa Excelência e vejo o quanto embora jovem está aí atenta a tudo que está acontecendo no sistema prisional nós já tivemos uma visita técnica inclusive provocada Vossa Excelência dizendo dessa realidade do complexo Juiz de Fora que está abandonado pelo governo do Estado essa interdição do Seresp já foi um abandono porque consequências da não manutenção do prédio do Seresp a chuva veio trouxe uma série de transtornos todos pessoas privadas de liberdade que está custodiada pelo Estado foram todas para a dança prisional a gente acompanhou de perto 42 pessoas numa cela com seis camas e significa que uma pessoa dorme a cada três dias e não tem cama não tem como ela garantir dignidade para essas pessoas enquanto o Seresp não for liberado novamente então é importantíssimo a gente sai daqui com esse compromisso de novamente cobrar do secretário de justiça do governador na assembleia fiscaliza fizemos reforçamos a necessidade de liberar o Seresp para reduzir pelo menos tirar os presos provisórios dentro do sistema prisional algo que é muito importante também semana passada nós tivemos no ministério e eu fiz questão de levar no ministério de direitos humanos reforçando a importância que se Silvio de Almeida o ministro vier em Minas Gerais que ele dê uma atenção para o presídio de juiz de fora ele já está fazendo uma caravana no país e eu pedi pessoalmente que ao vir em Minas Gerais ele dê uma atenção ao juiz de fora que essa situação é gravíssima é muito sério o amontoado de pessoas privadas de liberdade e a pena é exclusiva de privação de liberdade a falta de dignidade que as pessoas estão vivendo aí é muito grave e vamos reforçar que no dia 30 agora no final do mês nós já aprovamos aqui na casa já está agendado uma audiência pública para ouvir principalmente os familiares toda a comunidade de juiz de fora está se organizando para vir para a Assembleia acompanhar e trazer os relatos em relação ao complexo penitenciário daí e também a gente vai elaborar aqui um requerimento urgente pedindo ao secretário de justiça que garanta providencie os kits de higiene para o complexo que a gente sabe que isso não falta no mocharifado muitas vezes é erro de fluxo ou vontade política porque nós acompanhamos de perto tem todos esses kits de higiene de limpeza sabonete escova de dente e isso é dignidade isso é saúde e nós vamos elaborar o requerimento aqui pedindo providência essa secretaria de justiça para garantir que seja atendido isso é muito rápido a gente tem feito requerimentos aqui tem sido ouvido pelo menos nesse sentido a estrutura é ouvida mas as situações de tortura e principalmente as mortes é muito grave aí a gente também encaminha o link dessa audiência dessa comissão em que a gente fez essa escuta a gente encaminha para o ministério público o ministério público tem tem um já tem um órgão de controle externo da atividade policial esse órgão é capaz de acompanhar de perto e saber que é mais importante as pessoas precisam saber de que essas pessoas morreram muitas vezes gente deixa eu só finalizar aqui que a gente segue aqui só para a vereadora conseguir ouvir o encaminhamento que é importante o ministério público acompanhar todas as pessoas que vieram ao óbito e descobrir qual a razão da morte precisa de exame de corpo de delito e as famílias conseguirem acompanhar uma morte dentro do sistema prisional dentro da escola dentro de hospital é responsabilidade do estado e o estado precisa não esse aqui é meu o estado precisa responder por cada uma dessas vidas eu tenho defendido aqui na casa tem um projeto de lei meu aqui na casa de reparação às vítimas o ministro Flávio Dino esteve aqui em Minas Gerais na segunda-feira entregou em mãos ao secretário de justiça quase 40 milhões que vai para o fundo de segurança pública e é justamente nesse fundo que eu reivindico o direito de reparação de todas as vítimas de violência do estado seja elas servidores da segurança pública seja eles aqueles que dependem desse serviço e muitas vezes acautelado vem a morte eu sempre digo e reforço para todo mundo a morte dentro do sistema prisional a responsabilidade direta objetiva do estado e ele precisa reparar as famílias inclusive impedir que novos mortes aconteçam contem comigo vereadora pergunta aos deputados aqui se querem contribuir no encaminhamento e a gente está preparando para dia 30 agora ouvir os familiares aqui na assembleia nessa audiência que eu tenho certeza que será uma audiência produtiva porque o governo do estado tem participado das audiências isso ajuda a encaminhar coisas que são mais urgentes obrigada suspendo os trabalhos por alguns minutos desculpa não tem acordo aí então tá sobre a mesa requerimento da deputada Chiara Biondini com pedido de está na frente está na frente é a que seja realizada audiência pública para debater a judicialização do aborto e a DPF 442 em votação requerimento os deputados que aprovam permanecer como se encontra aprovado boa tarde boa tarde passa a presidência ao deputado Lelé para colocar em votação requerimento de minha autoria requerimento em comissão de autoria da deputada André de Jesus a deputada que subscreve requer seja encaminhada a secretaria de estado de justiça e segurança pública sejuspe pedido de providência para enviar kits de higiene em número suficiente para atender a todos e todas os internos da penitenciária professor desculpa eu fui promover uma eu vou voltar aqui eu fui promover justiça aqui de gênero mas é masculino eu presidi masculino são dois presídios masculino e um feminino então pode colocar tudo feminino eu posso então eu vou retomar o requerimento em comissão de autoria deputada Andréa de Jesus requer que seja encaminhada a secretaria de estado de justiça e segurança pública sejuspe pedido de providências para enviar kits de higiene em número suficiente para atender a todos e todas e todos os internos da penitenciária professor Riovaldo Campo Pires no município de Juiz de Fora segundo as denúncias representadas pela vereadora do citado município Thalia Sobral Nunes durante a 19ª reunião da ordinária da comissão de direitos humanos em 23 de 8 de 23 a unidade prisional apesar de ter capacidade para 401 internos está atualmente com mais de mil reclusos ainda segundo a vereadora os kits de higiene são enviados considerando o quantitativo de 401 internos requerimento também de autoria deputada Andréa de Jesus requer que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais MPMG pedido de providências para que por meio da Prometoria de Controle Externo e Atividade Policial investigue as graves denúncias apresentadas pela vereadora do município de Juiz de Fora Thalia Sobral Nunes do PSOL de violação de direitos humanos na penitenciária professora Eová do Campo Pires no município de Juiz de Fora especialmente no tocante às mortes ocorridas no interior da unidade prisional nos últimos meses para tanto requer que seja enviado o link de acesso ao vídeo da 19ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos realizada em 23 de 8 de 2023 às 16 horas na qual as citadas denúncias foram apresentadas requerimento também de autoria da deputada Andréa de Jesus requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social pedido de informações para que sejam fornecidos os dados sobre a situação dos territórios indígenas em regularização no Estado de Minas Gerais qual etapa se encontram além de suas respectivas condições de acesso à energia elétrica saneamento básico água potável educação e saúde requer também a deputada Andréa de Jesus que seja encaminhada à Ministra de Estado do Ministério dos Povos Indígenas em Brasília e à Diretoria da Fundação Nacional do Índio pedido de informações para que sejam fornecidos os dados sobre a situação em territórios indígenas em regularização no Estado de Minas Gerais qual etapa se encontra além das respectivas condições de acesso à energia elétrica saneamento básico água potável educação e saúde em votação os requerimentos lidos os deputados que os aprovam permaneçam como estão aprovados devolvo para a presidência da deputada Andréa de Jesus Obrigada deputado Leleco quero cumprimentar os deputados que passaram que garantiram o quórum da comissão uma comissão disputada e que exige da gente uma inteligência emocional para lidar com aqueles que querem desvirtuar o espaço dificultar a atuação e principalmente hoje a gente conseguiu ouvir a vereadora Talíria que trouxe uma série de denúncias graves nós estamos falando de mortes que tem acontecido dentro do sistema prisional muitas mortes e chamou atenção para a presidenta do STF que teve aqui Rosa Weber o ministro de direitos humanos também virá em Minas Gerais todos eles assustados com a situação do sistema prisional no estado as pessoas estão morrendo de fome de sede há cenas de tortura nos jornais todo o tempo demonstrando isso Ribeirão das Neves de ontem para hoje quatro diretores foram afastados o diretor do DPEM afastado então essa situação é muito grave e que bom que a vereadora presidente da comissão de direitos humanos de juiz de fora esteve aqui para reforçar essa necessidade da gente cuidar de quem está sob a tutela do estado mas eu quero também fechar essa depois eu passo a palavra aos deputados que aqui estão mas a morte de defensores de direitos humanos também não pode ser naturalizada no início dessa semana a gente acompanhou a morte da mãe Bernadette uma liderança quilombola nós estamos falando dos povos que saíram da senzala muito antes da princesa Isabel autorizar a abolição mas que sofrem perseguição perseguição essa que o estado ou fecha os olhos ou deixa morrer por omissão ou por ação então nós estamos aqui também dizendo que a morte da mãe Bernadette uma mãe de santo referência na luta pela terra pelo território quilombola participava da CONAC a coordenação nacional de quilombolas todos os quilombos do país estão de luto mas exigindo que o estado diga quem mandou matar e porque mataram uma liderança de direitos humanos e que defendia as comunidades tradicionais desse país eu estou dizendo que ela participava da CONAC que nós estivemos juntas no encontro nacional de mulheres quilombolas a primeira dama a Janja Silva também esteve nesse encontro ficou admirada com a sabedoria dessa mulher a paz que ela passava porque ela tem certeza do papel ancestral que ela está cumprindo e ela é uma referência para mim referência para muitos que querem fazer de fato palmares de novo nós não temos dúvida que nós estamos aqui disputando o poder e um poder que é nosso que nós sempre tivemos e é por isso que a gente tem a segurança de tocar os espaços espaços deputado Lelé que eu ouvi a sua fala fiquei muito atento quando o senhor fala das violências praticadas contra as mulheres negras a violência contra as mulheres no geral são violências que começam no psicológico é a tortura psicológica é a tentativa de minar força você não se sentir capaz você se sentir inseguro e isso é reproduzido por todos os homens isso é importante dizer tem homens que tem tomado consciência disso outros não e muitas vezes reforçam essa violência deslegitimando mulheres que estão em espaço de poder espaço de decisão espaço esse que a gente não escolhe a gente é escolhido a eleição é isso a eleição escolheu André escolheu outros deputados aqui na casa e dão a eles o mesmo poder para estar aqui falando em nome de outros então eu quero dizer que eu sou fruto de política pública é o nordeste a zona da mata o triângulo tem nesse momento as condições a oportunidade de avançar com o governo Lula porque a gente tem visto políticas sociais sendo novamente injetada a recurso essas políticas fizeram diferença na minha vida desde o ticket de leite lá na infância a vitamina cor de rosa na escola que dá você condições de voltar para casa nutrido até o trabalho é feito pela pastoral da criança tudo isso é política pública está presente no sistema único de assistência e isso serve para que a gente não só acumule dinheiro não é disso não é isso que o povo do nordeste está cobrando ninguém quer equiparação e riqueza mas em direitos e aí eles têm direito a comer têm direito a trabalho e aí eu defendo veemente que nós temos direito a renda mínima sendo transferida pelo governo federal e não trabalhar mais o estado brasileiro nos deve 350 anos de escravidão tem que pagar 350 anos sem a gente trabalhar e a gente receber então transferência de renda é reparação de um crime contra a humanidade que esse país ainda não reparou então ainda é um mínimo bolsa auxílio isso ajuda a gente se manter vivo para de fato fazer a revolução que eu acredito por isso nós terminamos essa comissão esse mais encontro aqui essa mais reunião ordinária da comissão de direitos humanos defendendo o direito do norte e do sul viver com dignidade e para isso o estado precisa agir e o estado tem agido principalmente o governo federal transferindo a riqueza que só foi possível com a venda de escravos e escravas com a palavra deputada Beatriz para suas considerações presidenta é mesmo mais uma vez parabenizar o trabalho de vossa excelência a presidência aqui de uma comissão que ela é essencial fundamental no estado democrático de direito então queria parabenizá-la queria também lembrar presidenta que hoje vossa excelência falando das violências que as mulheres sofrem das violências que as mulheres sofrem no espaço da política eu queria lembrar da importância de que nós avancemos em Minas Gerais para aprovar o projeto de lei que já está pronto para o plenário de enfrentamento à violência política de gênero queria reforçar a necessidade de que nós tenhamos uma legislação que enfrente as violências que combata as violências políticas de gênero que nós mulheres que estamos na política sofremos eu quero lembrar de que nós estamos vindo de uma semana que a deputada estadual e vice-presidenta dessa comissão Bela Gonçalves foi ameaçada a vereadora Isa a vereadora Cida ambas vereadoras aqui de Belo Horizonte e a vereadora Isa ainda teve ameaça contra ela e contra sua filha uma criança então essa turma da extrema direita eles não tem limite então por isso que nós sempre lembramos do fascismo porque é exatamente essa ideia da eliminação do outro a eliminação inclusive física então é preciso que nós tenhamos uma legislação mais efetiva que enfrente essas violências não ter votado esse projeto de lei em março que foi quando ele foi pautado para o plenário deu um recado ruim à sociedade muito ruim à sociedade a obstrução que foi feita no plenário para que este projeto não fosse votado em primeiro turno deu um recado ruim nesse sentido nós não queremos ser guerreiras nós não queremos ser uma série de adjetivos que nos dão quando nós suportamos as violências nós queremos estar na política fazendo o nosso trabalho e não dedicar grande parte do nosso tempo no enfrentamento no combate na denúncia às violências que nós sofremos quem vive quem já sofreu violência as ameaças sabe como isso é exaustivo você gastar toda uma energia que deveria ser a serviço de bons projetos de um trabalho parlamentar você tem que cuidar do enfrentamento a essas situações de violência e quero lembrar que hoje é o dia estadual de enfrentamento ao feminicídio também porque nós morremos somos assassinadas por sermos mulheres e essa data aqui no estado ela é muito importante 23 de agosto tem esse simbolismo quando a gente coloca datas no calendário oficial do estado é porque nós precisamos superar situações que precisam do debate na sociedade então nós morremos somos assassinadas por sermos mulheres e vivemos violências o grito gritam permanentemente a tentativa de falar por nós de explicar o que nós acabamos de falar a gente completa ninguém precisa completar a nossa fala mas a gente precisa avançar muito aqui no estado gente porque a situação a situação que a mulher vive a situação de grandes cotidianas violências a gente está no agosto lilás é uma pena se nós encerrarmos esse agosto lilás sem votar um projeto de lei que enfrente e que dê um recado à sociedade que nós não toleramos a violência política de gênero não votar esse projeto que foi o que aconteceu em março o recado foi esse nós a sociedade não nós que estamos aqui toleramos que as mulheres que ocupam espaços de representação sofram violências nós precisamos um recado inverso não não toleramos violência política de gênero então quero pontuar a necessidade de nós avançarmos com esse projeto de lei aqui na assembleia mas parabenizar o trabalho de vossa excelência e colocar o nosso mandato à disposição para todas as lutas necessárias presidenta palavra deputado leleco presidenta andréia de jesus deputada beatriz eu só queria corrigir durante a leitura de um dos requerimentos ainda por força de hábito e nós vamos aprendendo uns com os outros a gente lê o que fundação nacional do índio não é mais não se permite e nós estamos numa luta que é uma disputa de narrativa é a fundação nacional dos povos indígenas então a gente agradece aqui a assessoria que também está sempre ali nos corrigindo e essa sua fala é muito importante porque eu mesmo tenho passado eu não passo um dia sem pedir desculpas para o pessoal da nossa equipe essa semana foi a vez da Márcia porque a gente tem que se tomar consciência mas tem tem que se preparar todos os dias eu não uso a expressão também policiar porque esta polícia isso é uma guerra de narrativa a gente não tem que se policiar a gente tem que se educar a gente tem que respeitar e é nesse sentido que promovi aqui uma fala em direção aos outros dois deputados que promoveram muita gritaria e tem promovido muita gritaria espero que eles possam ter ouvido com coração e não aqui alimentem ainda mais algum ódio pelo partido pelo Lula por nós porque a gente os vê aqui numa guerra de narrativas o tempo inteiro eles tentam disputar epistemologia eles tentam fazer a interpretação equivocada empurrar a goela abaixo da gente o tempo todo e as pessoas acho que perdendo a paciência já não querem mais ouvi-los mas eu quero por fim aqui fazer uma fala sobre o episódio que está acontecendo contra o vereador Curuzu do partido dos trabalhadores de Ouro Preto o vereador Curuzu foi vítima de uma chantagem que foi publicada no jornal Estado de Minas neste último final de semana ou acusando de ter cometido crime sexual contra uma criança ora cumpro aqui de trazer os fatos ainda bem que a reportagem do Estado de Minas no outro dia corrigiu porque ao acolher uma família com duas crianças também ali na ocupação e esta família infelizmente desestruturada e usuários de droga foram ali por uma assembleia excluídos daquele espaço e as crianças elas foram acolhidas pelo conselho tutelar em relação a uma retaliação a esta expulsão e inclusive o vereador trouxe áudios importantes entregou a justiça voluntariamente ele apresentou ali todos os fatos que eu aqui assevero junto com vocês nesta comissão de direitos humanos além da alta exposição do vereador promoveu injustiça e isto com certeza nós estamos aqui declarando a idoneidade do trabalho da luta e como uma pessoa pertencente ao partido dos trabalhadores nós estamos aqui exigindo que haja apuração mas nós não podemos execrar julgar e fazer o que fizeram com o Curuzu o estado de Minas precisa se retratar e não promover este tipo de denúncia caluniosa e nós em Ouro Preto acompanharemos esse caso e todos estamos aqui também solidários não só as crianças a família a ocupação e ao vereador Curuzu o que importa é trazer esclarecimento e que a gente consiga que as pessoas sejam respeitadas gratidão presidente Andréa nós tivemos em Ouro Preto nesta última semana com o vereador ele não pôde falar conosco embora quisesse e a gente infelizmente teve conhecimento pelo jornal Estado de Minas eu voltarei a esta tribuna se ele for condenado e tiver provas e direi agora houve julgamento então agora deve ser culpado e punido no entanto não é isto o que está acontecendo e nós aqui rendemos também a nossa palavra de lealdade porque conhecemos o Curuzu obrigado presidente obrigada deputado Leleco para finalizar aqui chegou aqui para mim a deputada Beatriz falou da violência política de gênero e a solidariedade a deputada Bela Gonçalves a vereadora Cida Falabella a Isa mas também a Rosa Morim a Mônica Benício Marina do MST Daiana Santos então o nome e os números de mulheres vítima dessa violência que muitas vezes tenta silenciar a atividade silenciar e dificultar a atividade parlamentar tem crescido há quase dois anos a gente está denunciando isso aqui na assembleia essa situação está se agravando quanto mais próximo das eleições a tentativa de intimidar as mulheres tem aumentado e a gente está fazendo esse esforço aqui na casa já tem um projeto de lei de autoria coletiva de várias deputadas dizendo que é violência política de gênero como já foi feito na Câmara Federal e demonstrando que é possível prevenir isso inclusive se precisar mudar regimento interno das casas que seja alterado porque a violência tem acontecido reproduzido e muitas vezes estimulada por aqueles que dão voz de causa para aqueles que estão praticando a violência a comissão de direitos humanos tem ouvido e dado espaço para todos os deputados discutirem os temas aqui na casa isso é importante dizer todos os pedidos de audiências que chegam nessa comissão são aprovados são encaminhados há um movimento de tentar deslegitimar o espaço desconstruir algo que é muito importante esse mês nós também comemoramos o dia nacional dos direitos humanos homenageamos os ex-presidentes dessa comissão para resgatar a memória e o papel fundamental dessa comissão aqui na casa uma comissão que tem história e uma comissão consagrada daquela que acompanha todas as políticas do Estado e por isso é uma comissão também disputada por aqueles que não querem ver preto, pobre mulheres, idosos crianças tendo direito cumprida a finalidade dessa reunião a deputada agradece a presença dos deputados que tiveram aqui das deputadas dos convidados a vereadora determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos a partir de de muitas de desculpas